Música Olá pequeno gafanhoto, seja bem vindo a mais esse vídeo especial que vai ensinar como você legendar e colaborar para a comunidade do Curso em Vídeo atingir maior número de pessoas e ajudar uma comunidade cada vez maior No vídeo anterior, caso você não tenha visto ó, você clica aqui e você vai ser desviado diretamente para ele eu mostrei no vídeo anterior como você colaborar com uma legenda em português pedir para você não gerar legenda automaticamente porque isso só prejudica e também não marcar que a aula está terminada se ainda não terminou a ideia é que as legendas sejam colaborativas e só quando elas terminarem eu vou ser avisado vou falar ó, essa aula aqui está pronta, eu vou analisar, vou ver tudo certinho estando tudo ok, mais um vídeo legendado foi para a conta e eu marco na planilha aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link para a planilha que vai mostrar cada uma das aulas e quais delas foram legendadas em português e em inglês então vamos ver o ponto que a gente parou no vídeo anterior a gente tinha parado aqui ó, eu estou logado como gafanhoto que é uma conta que eu criei aqui fui lá no meu estúdio de criação contribuir com legendas e está lá a minha legenda que eu contribuí se eu quiser eu posso visualizar aqui como é que foi e tudo mais e aí vamos supor que essa legenda, esse vídeo foi terminado eu vou te mostrar o que acontece no meu painel o que vai acontecer para mim nesse outro ambiente aqui eu estou logado como curso em vídeo estou logado com a minha conta aqui do curso em vídeo academy eu vou vir no meu estúdio de criação você vê aqui ó, isso daqui só para você ter uma ideia é a minha estatística são as estatísticas do canal então ó, no último mês ó, nos últimos 28 dias meio milhão de visualizações eu só tenho a agradecer por vocês isso cara meio milhão de visualizações é muita coisa em só 28 dias a gente está crescendo pra caramba eu tenho muito a agradecer e vai crescer ainda mais com as suas legendas eu vou vir aqui ó, no meu gerenciador da comunidade vou vir em gerenciar legendas e aqui ó, eu fui avisado, olha alguém já terminou o curso de MySQL legendado vou clicar em analisar para eu poder analisar se está tudo ok eu posso por exemplo ó, por exemplo ah, o cara foi lá no meio e colocou o link dele aqui ó eu não quero eu posso marcar aqui como impróprio ou abusivo e aí o seu canal pode ser penalizado com isso então por favor, colabore, ajude a gente, não prejudique ou eu posso simplesmente eliminar isso daqui clicando em X então a qualquer momento eu posso modificar aquilo que você fez o que você faz, ele não vai diretamente pro YouTube então, acredita nisso a gente não vai sair aprovando direto e pode ser que ah não, eu vou fazer alguma gracinha não vai, por favor o que eu estou pedindo é pra ajudar então tá lá, beleza eu posso rejeitar a legenda inteira ou eu posso publicar posso fazer minhas alterações fiz as minhas alterações e vou publicar agora que está publicado ó já tenho uma legenda nova lá no vídeo então agora está oficializado e se você perceber, do lado tem umas cabecinhas ali essas cabecinhas indicam que outros fãs contribuíram pro rascunho isso é, foi contribuído, teve gente, a colaboração da comunidade os vídeos do curso em vídeo estão liberados pra comunidade poder colaborar com legendas então, ajuda a gente todos os vídeos estão liberados vou voltar pro meu ambiente do gafanhoto e vou visualizar a aula aqui ó, estou logado como gafanhoto e você vai ver que a partir de agora eu já tenho a legenda em português que foi aquela que foi aprovada por mim e aí, beleza? deu pra entender como é que funciona o negócio? existe uma linha de montagem existe um processo pra se passar e aí você é um gafanhoto que além de legendar em português você quer auxiliar com seu conhecimento em inglês e aí eu vou te mostrar como fazer isso uma vez que tenha, que já exista a legenda em português você pode vir aqui em adicionar legendas de novo que é o mesmo local que você foi anteriormente se você selecionar o idioma aqui tem o português o de português tá publicado se você quiser, você pode pesquisar por inglês, ó vou botar em inglês, em inglês geral então ele tá lá, ó percebe o que que ele fez? ele criou aqui uma relação ó, cantarolando a música vou copiar aqui o negocinho e vai continuar a tradução se você perceber aqui você vai falar assim nossa, eu vou ajudar o projeto vou clicar aqui em traduzir automaticamente se você fizer isso pequeno gafanhoto você vai acabar prejudicando o projeto não vai conseguir ajudar o projeto então a ideia é que você faça uma legenda porque nem tudo precisa ser traduzido por exemplo, no curso de MySQL a palavra SELECT não é pra traduzir o tradutor vai mudar pra selecionar seletor eu não preciso disso eu não preciso desse tipo de ajuda se eu precisasse desse tipo de ajuda eu mesmo faria clicava lá e vai automático eu preciso da ajuda dos gafanhotos que sabem inglês e que vão saber traduzir adaptando você não vai criar uma tradução macarronesca você simplesmente vai criar uma versão da aula em inglês então eu peço sempre que você for criar uma legenda primeiro crie uma legenda em português se você tá querendo colaborar em algumas coisas em inglês dá uma olhada no link que tá abaixo pra você dar uma olhada sempre se a aula já está traduzida em português já está transcrita em português porque aí você vai poder criar a sua versão em inglês a ideia da gente conseguir fazer as legendas em inglês é chegar a um público maior é ser apresentado a pessoas de outros idiomas e como eu expliquei anteriormente mas vou repetir eu estou em contato diretamente com a galera do YouTube a galera do YouTube gostou bastante do curso em vídeo a gente pode apresentar o curso de Java o curso de PHP o curso de MySQL pra outros públicos pra públicos que falem a língua inglesa e aí eu venho humildemente mais uma vez te pedir uma ajuda pra que a gente possa atingir essa galera e volto a dizer sempre que eu lanço um vídeo sempre que a gente sai um vídeo novo aqui no curso em vídeo dá entre 5 mil e 10 mil visualizações em um dia se essas 10 mil pessoas pegarem sei lá 5 minutinhos pô assisti a aula foi maneira vou colaborar aqui vou fazer umas 10 legendas vai fazendo a legenda aos poucos que se todo mundo pensar assim a gente legenda uma aula assim ó muito rápido então eu vou colocar aqui ó tá aqui my name is Gustavo Guanabara I'm your teacher né? tô colocando exatamente o que tá aqui só que adaptado não sei nem como é que eu vou traduzir gafanhoto por isso que eu deixei assim vou enviar pra análise e vou dizer mais uma vez não, a legenda ainda não está pronta só fiz duas você vai enviar e ele vai ficar lá disponível pra comunidade e aí o processo é exatamente aquele do vídeo anterior todo mundo vai colaborando um pouquinho dizendo ó, ainda não terminou ainda não terminou quando o último chegar tá pronto vai ser enviado pra mim e eu vou poder ver e vou poder analisar se realmente tá tudo ok vou liberar e aí nós teremos uma aula com legendas em português e com legendas em inglês aviso aos navegantes eu não fiz a aula 1 nem a aula 2 de MySQL eu só fiz aqui um teste uma simulação e eu preciso que essas aulas também sejam legendadas então é isso pequeno gafanhoto essa semana teve vídeo pra caramba né? mas nós estamos realmente precisando da sua ajuda se você puder ó, no vídeo do curso em vídeo responde dessa semana eu te pedi 6 coisas são 6 ajudas que a gente tá precisando muito apenas relembrando legendas em português legendas em inglês a desativação do adblock e parar com o download de aula porque isso vai acabar prejudicando a gente a nossa monetização vai cair e a gente vai ficar sem grana pra continuar com o projeto apresentar o curso em vídeo a um empresário pra que possa se interessar em ser nosso patrocinador se você sabe programar em PHP e conhece a plataforma Moodle assim, programadores em PHP a gente consegue o grande problema é conhecer o Moodle precisamos muito do Moodle e precisamos de um escultor pra um projeto nosso que tá acontecendo aí então é isso pequeno gafanhoto sexta-feira já tem aula de Word preparadinha tudo bonitinho ó segunda-feira aula de MySQL sexta-feira aula de Word e durante a semana pode ter essas surpresas esses vídeos malucos aqui e esse daqui não é um vídeo maluco esse é um vídeo que a gente tá pedindo ajuda a gente realmente precisa então colabore um forte abraço pequeno gafanhoto conto com a sua ajuda mesmo que seja pouquinhos minutos por dia a sua ajuda é extremamente válida um forte abraço e até a próxima